Arlindo Ferreira e Helena moram em uma cidadezinha do interior do Ceará chamada Geramataia de Baixo. É um lugarzinho que fica nas brinhas do sertão. Eles cresceram, se conheceram e se casaram na mesma cidade, mas não tiveram um filho homem para que pudesse herdar a fazenda, tranca de prata e toda a sua gloriosa fortuna. Os dois vêm tentando ter filhos há muitos anos e Arlindo fica cada vez mais desesperançoso sobre para quem deixar a chácara e todos os seus bens. Arlindo é um bom homem, trabalhador, ambicioso e decidido. Gosta de tudo organizado, rendendo lucros e funcionando bem. Fala-se às escondidas que aquela prosperidade de Arlindo tem motivos sombrios e que o segredo que ele carrega está escondido naquelas terras. Para que você tenha uma ideia, a porteira da fazenda tem detalhes e trancas foliadas à prata de um serviço encomendado na Europa. As paredes da casa grande são de alvenaria mais grossa e possuem mogno no piso, nas tramas do teto e é todo beiral reforçado em jacarandá para que todos possam ver. Arlindo não tem preocupação e vive muito bem. Na noite passada a lua estava alta no céu e o homem veio perambulando pela estradinha que dá para a cidadezinha por dentro da mata. Ele vinha tão bêbado que não aguentou mais a caminhada e se encostou numa pedra na beira da estradinha e acabou pegando no sono. Passou-se algumas horas depois disso e de repente toda a mata se calou como se esperasse alguma coisa. E soprou um vento tão forte que fez o cascalho do chão tremer e arrancou um pé de cajueiro que tinha perto. Nessa hora o homem bêbado acordou e disse Eita ventinho! É bom que carregas muriçoca. Depois que ele disse isso o vento soprou com mais força ainda e de repente parou. Foi quando o bêbado se ajeitou no chão e esticou as pernas para voltar a dormir. Mas vinha outro homem por essa estradinha. O sujeito caminhava descendo pelo caminho estreito e tinha um chapéu de couro branco, calça bege e camisa azul de mangas longas dobradas até o cotovelo. O bêbado não ouviu quando aquele homem misterioso se aproximou e se deteve ao seu lado, pois não usava sapatos e seus pés grandes eram silenciosos e possuíam seis dedos em cada lado. Aquele sujeito medonho por algum motivo não podia continuar seu caminho. Ele não se desviava para a estradinha e tampouco ousava passar por cima das pernas daquele mendigo. O homem bêbado continuava a dormir e não notou a presença estranha ao seu lado. Não percebeu quando aquele forasteiro sombrio se contorceu e se esticou todo tentando ultrapassá-lo. Aquela agonia continuou por um tempo até que o caminhante, já injuriado, resolve falar ao bêbado pedindo-lhe passagem. Saia da estrada, seu vadio. Nunca ouviu que passar por cima dos outros traz azar? Ao ouvir isso, o bêbado acordou atordoado e perguntou para aquela figura estranha o que ela estava querendo com ele. Porém, não se virou nem um instante para ver quem era. Ora, o que eu mais quero é que você me dê passagem e saia da estrada. Não ouviu da primeira vez? E não deu tempo do homem terminar de falar que o bêbado atrevido já lhe respondeu dizendo Se tu quer tanto passar, que pule por cima de mim ou passe por debaixo, daqui mesmo eu não saio. Assim que ouviu isso, o homem tenebroso emendou que aquela vontade dele seria atendida e não disse mais nada. Quando o bêbado esperou qual a reação seria a dele, foi nessa hora que mais nada aconteceu e ele achou que aquele homem tinha seguido seu caminho. No entanto, um instante depois, ele sente que alguma coisa fria rastejava por baixo dele e que o chão estava mais macio. Ainda meio intoxicado pela bebida e com seus movimentos presos, ele abriu os olhos e ergueu a cabeça para saber o que estava acontecendo. É certo que a bebida deixa as pessoas corajosas e foi por isso que o mendigo não se encheu de terror quando viu que uma cobra enorme acabava de passar por debaixo dele. Aquela serpente gigante e negra rastejou cerca de 40 passos mais à frente dele sob a luz da lua e se transformou em outra coisa novamente. Dessa vez, o mendigo viu surgir fogo e fumaça e um homem que antes tinha um corpo agora tinha a forma de um redemoinho flamejante de labaredas e enxofre. Rapaz, não é que o sono passou? Disse o bêbado se levantando daquela estradinha no meio do mato. O efeito da bebida havia passado e ele resolveu seguir aquela visão e saber para onde ia ou se era apenas fruto de sua imaginação. Após caminhar por um bom tempo, o mendigo viu que aquilo seguia em direção a uma fazenda muito bonita e de porteira brilhante. Surpreso com aquelas coisas e também com o que tinha acontecido há alguns minutos o mendigo, que era andarelho, assim como aquele homem misterioso ficou ainda mais confuso quando aquele horror todo entrou em uma garrafa que estava encostada no canto do palanque da porteira. Depois disso, não demorou para o dia amanhecer e o mendigo ver que o dono da fazenda saiu da casa e recolheu sua garrafa. Mais tarde, Arlindo caminhava pelo centro comercial da cidade quando cruzou por um mesmo mendigo entornando uma garrafa de cachaça em plena oito horas da manhã sentado no batente da janela da igreja. Indignado com aquela blasfêmia, Arlindo se apressou em falar com o vadio Mas o que é isso, seu vagabundo, vida mansa? O mendigo, surpreendido, tremeu desorientado antes de olhar confuso para o homem Sim, estou falando de você mesmo Não tem vergonha na cara de além de estar bêbado e a esta hora ainda se assenta no batente sagrado da igreja? Quem é você que eu nunca vi mais sujo? Feio e fedorento, completou Arlindo insultando o bêbado O mendigo se equilibra e olha meio torto para o homem e o reconhece de manhã mais cedo Oi, meu nome é Chaparral, o mais feio dos homens E você deve ser o homem mais rico que eu já vi por ser dono daquela fazenda Mas depois do que eu vi essa noite Se eu fosse o senhor, jogava aquela garrafa fora Disse o mendigo Porém o homem não quis conversa E o segurou pelas lapelas E o balançou com violência Dizendo que eu respeitasse Pois ele não era da laia dele Arlindo o arrastou dos portais da igreja E o levou para longe no local sagrado Porém, quando pisou em um cachorro Que estava deitado junto aos sacos de porcarias de chaparral Foi mordido instantaneamente pelo animal Arlindo gemia de dor no chão Mas o cão já ia longe Correndo junto com o mendigo Que no desespero Esqueceu suas coisas E a garrafa de cana E foi assim que Arlindo Foi mordido por um cachorro azedo E ficou muito doente Na semana que seguiu Na boca da noite Todos os dias Durante sete dias Uma febre alta O consumia pontualmente Às seis horas Ao pôr do sol O pobre homem Delira E chama por Helena Sua esposa Em sua cama Mulher Vem cá Chame meus três filhos Gastão Wesley E P.I. Schill Helena Sempre atenciosa E zelosa Corre para atendê-lo E toma em sua mão Tirando-lhe a temperatura Em seguida Lhe repete Calmamente Arlindo meu amor O que você deseja? O homem Com o olhar vidrado Na parede do quarto escuro Grita Mulher Eu vou morrer Chame meus filhos Que eu vou abençoá-los E dividir entre eles Todas as terras E os títulos Vá depressa O homem diz isso Por causa dos fortes sintomas Da doença Mas Helena O conforta E lhe explica Que ele não tem Nenhum filho E mesmo Que os tivesse Ela não poderia Trazê-los À sua presença Por causa Das orientações Médicas A mulher Lhe dizia Essas coisas Lhe acariciando A testa ardente E apertando Sua mão Ah Gastão Meu filho Meu menininho Que eu nunca tive Disse Arlindo Com lágrima Nos olhos Mulher Viu E terrível Você nunca quis Me dar um herdeiro Brada o homem Repentinamente Para sua esposa Saia daqui Me deixe morrer Em paz Helena Começa a perceber Que seu marido Precisa dar visita Do médico Pois não demonstrava Nenhuma melhora A mulher Refrescou-lhe a testa Com uma toalha úmida O beijou E lhe disse Que tudo aquilo Passaria E que haveria ainda Muitos anos De felicidade No futuro E com a graça De Deus Eles teriam O desejado filho A mulher O abraçou Antes de sair E então Mais calmo Após toda aquela Ternura Arlindo Lhe fez um pedido Mulher Você me faria Mais um favor Antes de sair Sim meu amor Claro O que você quer Respondeu Serenamente A mulher Me responda Aquilo é um cão Pergunta Um homem Em profunda Inquentação Mental Não Arlindo Aquilo não é um cão É apenas O cabide Com roupas Respondeu Helena Já com um pouco De impaciência Tudo bem Mas antes de sair Mate aquele gato Tem hora Que ele fica Do tamanho Do guarda-roupa E me assombra Com esses olhos Amarelos Completo homem A mulher Saiu Imediatamente Do quarto E se dirigiu A farmácia Da cidade Que ele fica Vem Do Os Tu Tu Tô Tu Obrigado.